Daniel, hoje vamos falar sobre essa inflação nos Estados Unidos que esfriou pelo 12º mês consecutivo agora do mês de junho, passando de 4% para a casa dos 3%, e de acordo com os últimos dados desse índice de preço ao consumidor, tem algo que traz uma novidade nessa informação, uma novidade que chega que é esse relatório que foi atípico, porque pela primeira vez esse declínio da inflação nos Estados Unidos não aconteceu imediatamente ou precedido por um aumento da taxa de juros do Federal Reserve. Entendo então como uma boa notícia, Daniel. Vitória, eu amo os Estados Unidos, e eu deixo isso muito claro aqui, porque eu amo por dever muito aos Estados Unidos. Eu acho que o que meu filho recebeu, nem eu tanto, mas o que meu filho recebeu de segurança, dele poder andar na rua, de eu poder ver meu filho correndo na rua, como eu muitas vezes vi ele correndo aí em Bauru, lá no Vila, de lá no Tivo, onde a gente morou, e sem a preocupação do que eu via meu filho em São Paulo, tendo que manter dentro de um apartamento. Então, é assim, eu devo muito a esse país pelo que meu filho recebeu. A educação, a estabilidade, a constância. Mas a gente precisa ter o pé no chão também, né? A gente está falando em Estados Unidos, nós estamos falando de um país onde nós temos aí a maior dívida pública do mundo. E assim, disparada, não é que ela é mais ou menos. Mas tem muita gente que não entende que essa dívida trilionária aí dos Estados Unidos, ela muitas vezes, muitas vezes não, a grande maioria da culpa disso é do dólar ser a moeda de reserva mundial. Então, quando você tem aí, não vamos tocar nesse assunto, porque senão a gente vai ficar duas horas falando sobre economia aqui, e não é o caso. Mas nós temos que ter, se você quer ser a moeda de reserva mundial, você precisa trabalhar com uma balança negativa, tá? Essa é a consequência de economia. Mas os Estados Unidos traz, historicamente, um poder muito grande, a gente já conversou aqui isso aqui outras vezes, como a crise de 2008, eu não vou nem voltar a crises mais antigas, porque senão as pessoas acabaram, quase que elas nem lembrem. Mas vamos lá em 2008, que muita gente lembra daqui, né? Como é que os Estados Unidos resolveu a crise de 2008 em sete meses? Foi uma quebradeira de bancos, foi uma quebradeira geral de operadoras, e em sete meses a casa já estava estabilizada e depois começou a crescer de novo. Como é que ele fez isso? Sempre manipulando a economia, imprimindo dinheiro ou levantando juros. E lembra, o que os Estados Unidos levantam de juros é casa de 5%, não é casa de quase 20%, que nem o Brasil. Então a gente precisa entender que a atuação dos Estados Unidos dentro da economia e dentro da produção, ela é muito forte, historicamente. E é por isso que eu muitas vezes falo para as pessoas, ah, os Estados Unidos vai quebrar porque o Biden entrou. Não vai quebrar por nenhum presidente, nem o Biden, nem o Lula, Deus livre. Se o Lula entrar aqui na economia, não quebra, porque a economia funciona de uma forma diferente, culturalmente. O Fed tem muita atuação na economia, e o mercado americano responde muito rápido à economia. As pessoas, quando elas ficam com medo de comprar, elas ficam mesmo, e elas não compram. Em compensação, quando elas têm um pouquinho mais de segurança, o americano gasta de gente grande, o americano se endivida muito, e ele compra muito, porque ele consegue tomar dinheiro no mercado muito barato. Então acaba gerando aí essa movimentação muito mais rápida que a gente não vê em nenhum outro país no mundo. E numa situação comparada ao Brasil, e uma frase utilizada por Paulo Guedes ainda durante a gestão Bolsonaro, de menos Brasília e mais Brasil. Os Estados Unidos é muito mais a economia e o Fed tocando isso sem interferência, né, Daniel? E por isso, provavelmente, toda essa musculatura, todo esse torque, essa força para sair da lama que muitas vezes se enfia, né? Com certeza absoluta. E isso é cultural, Pitoli. Não é só uma atuação do Fed, não é só uma atuação de um banco central ou de um ministro da economia. Isso é cultural, por isso que funciona nos Estados Unidos. Se você fizer a mesma coisa no Brasil, não vai funcionar. Por isso que você precisa jogar os juros lá em cima. Porque o brasileiro, ele está acostumado a entrar num cheque especial e num cartão com 400% de juros ao ano, e está tudo certo para ele. Ele vai administrando. Quando o brasileiro, ele, quando ele sai do Brasil e vai para outro país, ele nada de braçada. Primeiro que ele é trabalhador pra caramba, ele está acostumado a ralar muito e ele está acostumado com juros altíssimos, que não acontecem em outro país. Então, quando ele chega nesses outros países, ele fala, caramba, era tudo que eu precisava para deslanchar. E aí que a gente acaba vendo aí o resultado, não só do brasileiro no exterior, como da economia também. Daniel, e perdoe continuar nessa comparação Brasil-Estados Unidos, mas acho que é importante, até em função da nossa audiência, nós temos, por exemplo, duas recém-interferências do governo federal, Ministério da Fazenda Especial, na economia, e que pode levar o brasileiro este, que paga 400% de juros do cartão de crédito ao ano, para mais um abismo. Nós temos, por exemplo, a redução lá dos valores, do preço dos carros, entre aspas, populares, de até 120 mil reais, em função dos problemas enfrentados pela indústria automobilística. E agora ontem, requentando um outro plano já do passado do PT, o Lula anuncia redução de imposto para a linha branca, geladeiras, micro-ondas, enfim. Veja, ao invés de a gente arrumar a casa, preparar para a volta do consumo consciente, como você apontou que acontece por aí, não, a gente está lascado. Então vamos gastar mais? É um caminho inverso, não é, Daniel? Então, olha, é assim, quando você olha para essa questão, eu até fiz uma análise sobre isso, e a Carol, que é minha assessora de imprensa, até que você conhece ela também, ela falou, Daniel, não publica. Não publica isso. Mas eu vou falar aqui, a Carol vai ficar brava comigo, mas vamos lá. É assim, os bancos brasileiros, na minha opinião, nós temos um grande problema no Brasil, que é essa máfia de bancos. Então, quando você permite que bancos cobrem 400% de juros, de cartão de crédito, se a pessoa não pagar em dia, o cara que não paga em dia é o rico, Pirtoli? Claro que não. O cara que não paga em dia é o cara que não tem o dinheiro. E ele vai se enfurnar mais ainda na dívida. Então, quando o banco empresta dinheiro, e é famoso no Brasil essa frase, o banco empresta para quem não precisa. Porque para quem está precisando ali, o pequeno empresário que está ralando, tentando conseguir um crédito para poder crescer a empresa dele, ele está ferrado. Esse cara está ferrado. Então, ele empresta para quem não precisa. Empresta para a JBS e por aí. O BNDES empresta para a JBS bilhões, para abrir coisa em outro lugar. O pequeno não empresta. Mas quando você entra na dívida, sempre se mata. Aí vem o Lula, baixa o imposto para poder estimular o crédito onde essa pequena pessoa vai comprar a geladeira parcelada, que não sei quanto custa uma geladeira aí no Brasil. Aqui custa 300, 400 dólares. Vamos falar, 2 mil, 3 mil reais. Ele vai parcelar isso. Se ele atrasar essa parcela, se ele parcelou no cartão, é 400% de juros. Se ele for ali naquelas, eu não vou falar os nomes aí, mas essas empresas que vendem para o povão, que na verdade são instituições financeiras, porque ele não vende uma geladeira, ele vende o crédito. Aí ele vai ali e vai fazer o financiamento. Não pagou, é juros lá em cima. Então assim, ele está estimulando justamente o contrário que deveria fazer. Em vez de ensinar a gastar direito, ele está falando, não, vai lá, taca pau, depois a gente vê o que a gente faz no Serasa. Depois vem aí o Haddad e vem o Ciro, que vai tirar o nome de todo mundo do Serasa. É, Daniel, exatamente isso. Agora, voltando aos Estados Unidos, este último número aí, mês de junho, mês de maio, enfim, mostrando essa tendência ainda de queda, queda sem aumento de taxa de juros. Pode ser uma tendência? Você ainda acredita que o Fed deve dar manutenção à taxa, deve subir? Qual que é o cenário que se desenha por aí, Daniel? Agora a tendência, Vitória, vai ser diminuir essa taxa. A gente, eu acho que, olhando aí historicamente o que já aconteceu, a gente deve ter uma redução daqui a uns três meses de mais ou menos 0,25, que é o que as pessoas estão imaginando. E depois começar a reduzir gradativamente. Porque hoje nós estamos tendo uma redução na tomada de crédito, principalmente no crédito imobiliário. E isso está fazendo com que as pessoas aluguem mais casas. Ou seja, hoje está caro para eu comprar, porque o crédito está muito alto. Aqui nos Estados Unidos está em torno de 6 a 8% ao ano o crédito imobiliário. O normal aqui é 3, 4, por aí. Então, o que eles querem fazer? Reduzir isso, porque as pessoas hoje estão esperando para comprar casas, não estão comprando. Então, está alugando. Se ela está alugando, o que está fazendo com muita gente alugando? Está jogando o valor dos aluguéis lá em cima. Flórida, Califórnia, Nova York, Alabama, Georgia, você vê os preços dos imóveis de aluguel subindo em 40%. Porque não tem. As pessoas não querem mais comprar, elas querem alugar. Então, a tendência agora é jogar o valor lá para baixo para reaquecer o mercado imobiliário, que é o mercado que gera mais empregos aqui dentro dos Estados Unidos. Então, a tendência, eu imagino que seja de... Todo mundo está falando isso, na verdade, que é de reduzir 0,25, chegando a meio no final do ano. Esse é Daniel Toledo, da Toledo e Advogados Associados, especializado em Direito Internacional, semanalmente conosco, sempre para uma boa conversa. Daniel, obrigado mais uma vez e até a próxima.